Obrigado, senhor presidente, senhor vereador, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras. Estou aqui com a matéria do site do G1, com o título Conselho de Ética, Arquivo Processo que Investigaria Rodrigo Betley. Eu não sei porque chama Conselho de Ética, devia ser Conselho de Arquivamento Geral de Processos contra os nobres parlamentares. Realmente é impressionante que o Conselho de Ética, por oito votos a dois, tenha mandado arquivar o processo contra o réu Confesso. Conselho de Ética rejeitou o relatório do relator e aprovou um outro relatório, baseado no fato de que a denunciante teria problemas psiquiátricos e que teria apresentado documento em cartório, delegacia de polícia, negando as acusações que teriam feito. Gente, quem se incriminou foi o Betley. Ué, o problema psiquiátrico da esposa é contagioso. Quando ele confessa, de própria voz, que recebeu propina, que tinha dinheiro na conta da Suíça, quem estava falando não era ele? Era o problema psiquiátrico da esposa dele? Como o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados tem a cara de pau de negar, investigar, morrer o Confesso? Não interessa a razão da denúncia, não interessa a razão ou a falta da razão da denunciante. O que interessa é que o deputado Rodrigo Betley, com a própria voz, assumiu que comete crimes contra o patrimônio do povo do Rio de Janeiro. Foi ele que falou, não foi a Vanessa que falou. Foi o deputado, o deputado ladrão, eu confesso, que rouba o dinheiro do povo do Rio de Janeiro. Ele que disse o que roubou, como roubou. Quer dizer, provavelmente uma parcelinha do que roubou, como roubou. Mas foi ele que disse. Foi ele que disse. É uma vergonha que essa casa não tenha aceito a instalação da CPI para investigar os crimes do deputado ladrão Rodrigo Betley. É uma vergonha que o Conselho de Falta de Ética do Congresso Nacional mande arquivar esse processo. Brincadeira. Hoje eu já escutei. Tenho vergonha de ser brasileiro. Já escutei esse comentário por conta dessa decisão do Conselho de Ética. É por isso que normalmente, quando eu conheço pessoas novas, eu não conto que eu sou parlamentar assim, rapidamente. Para não queimar meu filme com o comportamento desses parlamentares. A população fica achando o quê? Que você é mais um ladrão, mais um corrupto, mais um que quer empurrar tudo para debaixo do tapete, que esconde as investigações, é um absurdo. O deputado ladrão Rodrigo Betley sair impune, depois de ter confessado com a própria voz, ter recebido propina e ter desviado o dinheiro para a Suíça, é vergonhoso demais. É vergonhoso demais. E eu acho que o prefeito Eduardo Paes devia ser o primeiro a protestar, a exigir que houvesse as investigações. Porque se o prefeito Eduardo Paes se cala, se o prefeito Eduardo Paes comemora essa decisão, eu só posso concluir que ele é cúmplice. Quem é que fica feliz? Quem é que fica feliz quando se decide que um ladrão não vai ser investigado? Só os cúmplices dele. Quem mais? Estou esperando o prefeito Eduardo Paes se manifestar, exigindo que o deputado Rodrigo Betley seja investigado. Estou esperando. O silêncio é vestir a carapuça da cumplicidade. Aliás, estou esperando os meus colegas também virem aqui na tribuna, exigirem que o deputado Rodrigo Betley seja investigado. Ou são todos cúmplices também. Eu gostaria de saber quem é que está feliz e quem é que está triste com essa decisão do Conselho de Falta de Ética da Câmara dos Deputados. Uma vergonha para o povo carioca. O povo carioca tinha que ir para as ruas protestar contra esse absurdo. Então o Congresso Nacional está dizendo assim para o povo do Rio de Janeiro, seus otários, não adianta nem um ladrão confessar com a própria voz que o dinheiro de vocês está à disposição das quadrilhas que dominam o nosso Estado e a nossa cidade. É essa a mensagem do Congresso Nacional para o povo do Rio de Janeiro. E essa casa vai responder com o quê? Com silêncio, com a conivência, com a cumplicidade. Dia triste para a população do Rio de Janeiro, o dia em que o ladrão do seu dinheiro, eu confesso, é protegido pelo Conselho de Falta de Ética da Câmara dos Deputados. Legenda Adriana Zanotto